O pensamento voa muito mais além Do que eu pude imaginar Sei que só quero o meu bem Uma só pessoa pode amar assim Que veio ao mundo pra se entregar Morreu por mim Sei que tua mão me guiará Sua palavra é o que sempre me contou Meu prazer é te louvar Te rendo adoração De todo meu coração Meu prazer é te louvar Te rendo adoração De todo meu coração Meu pensamento voa muito mais além Do que eu pude imaginar Sei que só quero o meu bem Uma só pessoa pode amar assim Que veio ao mundo pra se entregar Morreu por mim Sei que tua mão me guiará Sua palavra é o que sempre me contou Te rendo adoração Te rendo adoração De todo meu coração Meu prazer é te louvar Te rendo adoração De todo meu coração Meu prazer é te louvar Te rendo adoração De todo meu coração Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar De todo meu coração De todo meu coração Meu prazer é te louvar Te rendo adoração De todo meu coração Te vendo adoração de todo o meu coração